Tens roupa pirata Tenho uma pucilga de Big Bench E nela vive sem pau Ah, brevemente Mais uma vez, aqui você foi Andapest for Harris, a.k.a. O Mr. Ambrika Prodachi Estamos aqui, muito longe Ah, repara bem Diga aí E não sei se eu não Entro no banco, mas eu dobro meu saldo No meu pocket tenho o taco quando celos o contrato Não preciso dir ao banco, pima a mim, dá um saldo Eu sou um líder verdadeiro, sempre estaria em primeiro Pra provar ao mundo inteiro que tenho muito dinheiro E de noite eu brinco na zona do hotel Pulana Com os meus bradas full de massa Nossa grana nunca acaba, I'm a hustler Brada eu tô full de seguranças Se queres enriquecer põe em leilão as minhas calças Impossível, a sério me parar é impossível Eu sou tipo mundos